Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos, estamos aqui atrasados né, porque a galera já tá no boss ali, tô aqui participando de um skip da senhorita Nath, mano, do recanto da Vulpera, ou da Vulpera, não sei como que vocês querem falar, eu acabei de entrar aqui pra jogar e aí o Galinasso me avisou que ela tava em live, e aí eu já cheguei aqui né mano, pra poder brincar um pouquinho com eles, é bom que a gente já vai gravar esse conteúdo aqui. Tô jogando com o meu, ai cara, eu fiz um esquema aqui que eu não consigo dar, aí CTRL Z eu consigo tirar a interface, eu gosto de jogar bastante com o jogo assim mano, estamos jogando no Ultra pra quem tá perguntando sempre aí, tá, e pra quem não sabe quem é Nath, manos, é essa moça aqui ó, lá na Twitch, sigam o canal dela, minha câmera tá atrapalhando né, essa moça aqui, tá, eu não sei se eu posso despausar aqui, ela tá ouvindo música, meu Deus, não pode. Beleza, essa moça aqui, ela é super gente fina, ela tá sempre levando o pessoal pra fazer conteúdo, tá, e eu tô aqui nesse grupo com ela, a gente vai fazer o skip aqui, matar o Agramar algumas vezes, depois a gente vai fazer umas outras raids também, tá. Então, pra quem quiser fazer esse conteúdo e quiser colar nas lives dela, acredita que ela vai começar a fazer 7 horas de live por dia, fica a dica, beleza. Beleza, e deixa eu minimizar aqui, voltar pro jogo, se vocês ouviram alguns latidos aí, é o meu cachorro aqui do lado, mano, peço perdão por isso, mas não tem como eu desabilitar a função latidos. Deixa eu voltar minha câmera também, amiga, aí, tamo de volta. Ahn, a galera tá pedindo share na quest, aqui parece que lá em cima tinha um NPC, quando a gente entra aqui tinha um NPC pra gente poder pegar a missão, e aí tem que matar o Agramar 4 vezes pra poder pegar esse skip. Só que pra mim não tinha, já comecei coisado. Tá, as missões que eu tenho é isso aqui, testando 1, 2, 3, padrões. Mas aqui não tem nenhuma missão que seja dessa expansão, né, sei lá por que que eu não tenho. Eu queria, cara, eu só queria criar um Poço das Almas aqui também, só pra dizer que eu tô fazendo a minha função, tô ajudando o Warlock, o Warlock só tem que fazer isso, né. Vamos botar uma Pedra da Vida aqui no Pick Builder, vulgo João. O Galinassio tá aqui nessa PT também, foi ele que me avisou que tava rolando as paradas, ou já tô com um pet summonado, beleza. E vocês devem estar estranhando porque eu tô jogando de Loki, sendo que no último vídeo eu falei que ia jogar de Hunter, né. Só que aí eu tava pensando, mano, se liga na visão que eu vou passar pra vocês aqui agora. A parada é o seguinte, quando lançar a nova expansão, eu já tive essa experiência no Shadowlands. Cara, eu fiquei horas na fila pra poder entrar no game, tá. Então dessa vez a gente vai fazer diferente, a gente vai começar jogando na Aliança no servidor Nemesis, tá. Eu já tenho vários Chars aqui, eu tenho 25 fucking K de Gold, tô rico. Eu acho que tá até nesse boneco aqui, 27 K de Gold, meu Deus, mano. Tô bem na fita demais, tô riquíssimo. Se bem que no outro também eu já não tinha grana porque eu utilizei o Gold que eu tinha pra pagar mensalidade comprando cosméticos lá do Diablo, né. Resumo da ópera, não peguei... Nossa, tá alto, né. Não terminei de fazer o passe, não peguei os cosméticos, fiquei sem Gold e é isso. Lembrando que eu não sei jogar de Warlock, mas eu vou castar aqui minhas paradas. Eu esqueci como é que joga tudo, mano. Como é que bate, tá ligado? Mas aqui os bichos só vão ser destruídos. Nossa, se liga nesse Lust. Ai, ai, eu lembro os comandos. Caraca, mano, eu lembro meus atalhos, rapaziada. Boa time. Onde que é o loot? Ai, o loot é lá no bicho. Algumas coisas são sempre as mesmas, né, manos? Dropei Gold. O que é essa cinta aqui? Tecido, ó. Eu, quando eu costumo fazer essas runs aqui pra poder pegar Mog com os caras, eu não fico pedindo não, velho. O que é isso aqui? Ó, um meteoro. Eu tenho a minha skill de perder vida e sair correndo. Ok. Eu tomei... Uh! Só meteoro na cabeça. Eu tomei que relembrando as coisas, porque faz tempo, mano, que eu não logo nem no WoW, nem nesse char aqui, né? Então, vocês tem que ficar... Dá um desconto aí pro pai. Mas eu prometo que eu vou relembrar rápido como é que joga. Receba um Chaos Bolt aí. Nossa! Delícia, cara. Atacar Chaos Bolt é muito bom, né, mano? Vamos dar um... Tem um botão aqui que a gente marca. Ah, o F4. Ok. O meu F4, ele marca pra... Pra atacar o Chaos Bolt nos bichos. Nossa, aqui, dropa montaria, hein, mano? Já pensou se eu volto dropando montaria desses bichões? Olha os caras. Olha como é que esses meninos estão. Esse aqui é o Galinás, certeza. Aquele que ele usa essa parada. Som do... Nossa, tá alto. Tá alto, tá alto, tá alto. Eu vou deixar um pouco... A música ambiência eu acho legal deixar. O diálogo também, as vozes dos personagens são bem legais. Então... Vamos deixar. Vamos puxar Infernal aqui, mano. Agora ficou sem barulho de combate, né? Oxi! Oxi! Baixei muito, baixei muito o sistema. Aqui. Agora, hein? Meu drop! Ah, gold, mano! Meu Deus, velho! Alguém dropou? Cinturão... Eu nem sei o que é de Warlock. Não sei de nada mais no jogo, velho. Olha lá, quando eu aperto a Alt Tab, que é o meu atalho pra poder pegar a montaria, ele abre o Discord. Eu tenho que desabilitar isso. O pai tá só nos gold. Beleza, manos. Mas eu queria agradecer a Nat aí. Obrigado por ter me chamado pro grupo. É... Provavelmente esse aqui é o tipo de conteúdo que eu vou fazer. Além de upar meu personagem... Eu tenho dois personagens pra upar, manos. Pra gente deixar no level máximo pra próxima expansão. E eu vou fazer isso em vídeos aqui pra vocês, tá? Um deles... É o Exaustor ou o Tronado de Dente? Não adianta golpear o coração. Vou mandar aqui um Barra BG. É Trono ou Trono? Trono. Mandaram ali. Ele já mete um skipzão. E vou matar o Agra. Mandar que só queria uma foice. Se dropasse a foice do... Eu não sei se o meu personagem dropa, tá ligado? Eu espero muito que sim, né, mano? Mas eu acho que ela é melee. Não sei. Não sei. Deixa eu apertar a V. Desativa. Eu tô lembrando mais ou menos os atalhos aqui. E é bom fazer esses conteúdos aqui. Upar personagem e fazer conteúdo de raid antiga. São excelentes formas de você relembrar como que o jogo funciona, tá? Você vai relembrando as teclas de atalho. As habilidades que você tem. Vai lembrando tudo. Nossa, vocês tão matando o Varimatras? Oxi. Ué. Tinha que ter pulado ali, então. Eu acho, né? A galera tá tudo pra trás. Não teve raid de cheque? É que tem um boss embaixo desse boss aqui, acredito eu. Eles foram lá e explodiram ele rapidinho. Eu acho, né? Ah lá, o pessoal tá vindo de baixo pra cima. A gente tá tomando dan dele. Ué. Capaz de eu morrer ainda? Não tem item level? Eu não tenho item level. É, começaram sem falar mesmo. Cadê o... Aqui tem um lugar pra pular, mano. Que eu não tô achando. É. Não participamos de um boss. Tô lembrando, tô lembrando. Tô lembrando das skills, rapaziada. Esse lugar tá bonito, né? Lembrando que eu tô jogando no Ultra, manos. Agora que eu coloquei o Watercooler, eu fico um pouco mais tranquilo com relação ao jogo... Dá umas engasgadas, né? Antigamente ele dava umas engasgadas por conta de temperatura no processador. E agora eu tô jogando... Deixa eu ver se tá no Ultra mesmo. Vou confirmar pra vocês aqui. Gráficos. Efeito tudo 10 de 10. Beleza. Ultra alto. E estamos pegando 150. FPS. Mas tá um dia bem quente aqui na minha cidade. Então pode ser que... Sei lá. Tá bom esse FPS, né? Eu não sei na próxima expansão como é que vai ser. Mas, pô... Dá pra ter uma... Um vislumbre... Desse local aqui que é tão bonito. Ó, os caras tão... Tá podendo pegar montaria. Como é que vocês tão em montaria, mano? Eu vou usar minha arma secreta aqui de Warlock. Haha. Fogo do pé. Tem que... Dar Red Shack. Senão nós vamos dançar. Tô chegando. É que a minha perna é curta, mano. Hihihi. Dá uma segurada. Esse bicho é louco, hein? Ó. Dá pra fazer uma thumb assim, mano. Tem que dar um CTRL R aqui pra tirar. Será que a gente consegue tirar um print bonitão? Não, deixa eu tirar um print. Um... Print Screen. Tela capturada. Ok. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Caralho. Tô perdido. Tá sem Red Shack. Então, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu segui uma turma aqui. Oxi. Os caras, 20 anos de curso. Meu Deus. Jogo novo. É jogo novo, guys. Tô perdido. Beleza. Beleuza. A galera tá se sumonando. Isso aqui, mano, é o primeiro conteúdo que eu tô fazendo desde que eu voltei, vulgo, essa semana, né? Então, dá um desconto aí. Mas é legal essas paradinhas pra poder dar uma diferenciada, né, velho? Isso aqui é bom porque, por exemplo, como eu tô voltando com o meu boneco agora, ele tá 230 de item level, né? Então, como eu tô voltando com ele agora, eu tenho que lembrar onde que estão as esquinas skills dele, mais ou menos. Vocês viram que eu já lembrei algumas paradas. Esse aqui, ó, já foi muito bem utilizado. Tô lembrando as skills pra depois poder fazer alguma outra paradinha. Eu acho que eu ainda faço algumas míticas, né, antes da expansão finalizar. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu vou ver se eu consigo farmar gold e upar personagem. Isso aí vai ser o meu foco agora no final da expansão. Quero pôr o meu paladino, que o meu paladino drynei, mano, é muito louco. Nossa. Cara, vocês não tão ligado o quanto que o meu paladino drynei tá da hora. Depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? E quem tiver animado em upar personagem aí, dá um toque, a gente faz um grupo, alguma parada. Tá? Eu não sei, tinha um esquema de puxar infernal, mano, que puxava dois, tá ligado? Ai. Ai, tomei. Eu acho que nem dá dano nessa parada. Tem mais algum? Thaís Halak. Eu não consigo castar, os bichos morrem muito rápido. Fih, a Gramar foi-se. É agora, hein? Legado de Gursak. É isso aqui? Cadê? Legado... Ah, é um berloque? É um berloque, mano. Ai, agora a gente vai lá pro Argus, né? Tem vídeo... Tem videozinho, pá. Agora a gente mata o destruidor aqui. Descriador. Mano, faz tempo que eu não vim aqui, rapaziada. Da hora demais. Eu não sei, eu acho que ele daqui... Eu não sei se eles vão fazer quatro vezes isso aqui, ou eles vão... Droppou? Quem pegou o capacete, mas eu não aceito. Essa aqui é a espada, manos. Essa é a espada do Agramar, que todo mundo vem aqui farmar, tá ligado? Ah, minha câmera tá na frente, jovem. Meu Deus. Essa espada aqui, ó. Aqui no meu berloque não vai ficar da hora, né? Mas no... Um roll de coro... Mas num paladino, essa espadona de duas mãos aqui, num pala-retre, fica sensacional, véi. Pala-retre. Eu não sei se eu vou jogar meu pala de healer, como é que vai ser. Eu acho que eu vou jogar de pala healer. E vou... Deixar o Hunter pra ser o DPS. E esse Warlock King aqui pra gente brincar. Vão ser os três personagens que a gente vai brincar. Mas eu queria muito dar um grau no... No Hunter, mano. Meu Hunter tá level 17. E meu pala tá... Como é que é? Eu acho que meu Hunter tá level 17 e meu pala tá level 20 e alguma coisa. Vamos ver como é. Tá tendo bônus de XP, aparentemente. Então... Com bônus de XP a gente consegue... Opa, rapidão. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Tô lembrando a rotação, mano. Tô lembrando a Rotation. Mas aqui não tem nem como rotacionar, né? Eu vou ver se eu faço umas Míticas Zero pra dar uma brincada também. Tá, vamos cancelar porque isso aqui não é novidade mais pra ninguém. Matamos o Argola. Peguei a foice. Oh, man. Toma no cu. Essa aqui, ó. Essa, mano, é a foice. Nossa. Nossa. Se liga. A vermelhona é do Mítico, né? E tem das outras cores também. É... Cara... Cadê? É... O Tambo recebeu a foice e o Gavinhá recebeu a foice. Dropou duas foices, mano. Eu ganhei o quê? Gold. Eu ganhei... O quê? Gold. Meu Deus, os caras, mano. Tudo... Nossa. Foi uma boa runzinha super rápida. Dessa maneira escapado, velho, a gente não precisa matar aquela manhã das árvores lá, tá ligado? Aquela luta chata que tem que ficar um pouco embaixo, um pouco em cima, entrar na nave. Como é que ela chama? É Shift J? Raides. Não, cadê? Lidion. Trono... Antorus, Trono Ardende. Eonar. Eonar, mano. Esse boss aqui é chato pra raia. Agora mais 84 anos pra dropar outro. Olha que louco, mano. Tanto de gente. Veio bastante gente pra poder fazer isso aqui. Olha esse mogzinho, mano. Eu gosto de ficar olhando o mog das pessoas, tá ligado? Esse xamãzinho aqui. Ele tá meio misturado, tá ligado? Mas esse elmo aqui, ele é daqui de Antorus. O set de xamã de Antorus mítico é insano, velho. Eu tenho ele completo. O... Aí tem uns caras aqui. Capuchadão, pá. Os NPCs. Tudo no style. Vai ter outra... Roll na foice? Já vamos dar um roll aqui, ó. Roll na foice. Já ia perder a foice. Já ia perder a foice. Porque, mano, não tem sorte pra nada. Deixa eu botar minha câmera aqui, guys. Vai ter mais alguma coisa? Eu vou perguntar aqui no chat pra eles. Se vai rolar outro esquema. Com quem que fala pra poder sair mesmo? Com quem que fala? Ah, aqui. Não é o Velen. Baluarte. Vamos fazer um baluartezinho, mano. Eu vou aproveitar que a gente tá nesse vídeo aqui. E já vou estender pro baluarte, tá? Eu já vou estender pro baluarte com o pessoal lá. Olha, tem um saquinho de couro aqui pra gente poder abrir. Pegar alguns recursos. Sangue de Sargeras. Ah, isso aqui é pra conta, né? Acho que isso aqui eu vou precisar pra poder fazer a montaria de classe do... Do Hunter. Mas isso aí é um assunto pra um próximo vídeo. Que a gente vai upar ele. E aí eu já vou escolher pra upar ele aqui no mapa de... Como é que chama? Dessa expansão? Como é que chama essa expansão mesmo, véi? Do Illidan? Acabei de ver aqui, cara. Que loucura, mano. É a... Antoros... Como é que volta? Eu não sei mais mexer nos menus do jogo, cara. Aí. Legion. Expansão do Legion. Isso, isso, isso. Calma. Tem que ter um período de reabilitação, mano. Senão o bagulho fica complicado. Tá, vamos voltar pra nossa... Onde que tá a nossa pedra do regresso, cara? Vamos utilizar ela só pra fazer esse teste. Vamos ver onde que a gente vai parar. Tem os bagulhetinhos que a gente pode começar fazendo essas paradas aqui também, ó. Pra poder já garantir umas graninhas. Não é o ideal, não vai dar tanta grana assim. Mas é bom. E agora, começo de expansão também, talvez seja importante a gente focar em fazer... Nossa, tem um monte de parada da hora no jogo que eu não tenho nada, né, velho? Tem uns trans... Olha o Hunterzão, mano. Deixa eu dar um inspect nesse Hunter aqui, só pra gente ver. Inspecionar. Tem umas coisas que eu lembro como é que faz. O arco dele. Ah, ele tá farmando ainda. Acabou de pegar level máximo. Um 8, 7. Ó, já tem uns itens level 200. Arcão é bonito, cara. Esse arcão aqui não tá feio, não. E tem um PVPzinho, né, velho? Dá pra brincar no PVP também. Dá pra fazer umas BGzinhas, né, mano? Com esse Warlock aqui. Eu vou dar uma treinadinha no PVE. E depois eu vou fazer umas BGzinhas. Eu podia ter feito isso aqui, ó. Teleportado pra Dala. E de Dala, ir lá pro Baluart. Pra ajudar a sumonar o pessoal. Wallpapers The Legion. Cara, como é que eu esqueci o nome da expansão, velho? Se perguntar pra mim as ordens da expansão de WoW nesse momento que eu tô aqui, eu não lembro. Você acredita? Porque esse tempo que eu parei, eu comecei a jogar outras coisas. Eu, tipo, abstraí totalmente a minha mente, velho. Aí agora eu tô voltando. Aí eu tô, tipo, zerado, sabe? E quando eu volto, mano, não adianta. Eu tenho que upar um personagem. Eu tenho que fazer umas paradinhas pra eu poder ir relembrando. Eu não consigo simplesmente voltar e já ir fazendo míticas. Tem uma galera que tá conversando comigo através do Instagram aqui. Se você não me segue no Instagram, aproveita esse gancho. Me segue lá. Mas tem uma galera que troca ideia comigo no Instagram. E os caras falam, ah, mano, mas eu não sei mais nada. Eu vou voltar agora, vai ser difícil de aprender. Realmente é um pouquinho. Mas se você tiver a paciência de ir... Porque a gente tem memória muscular, né, mano? Isso aí é fato. A gente consegue, por exemplo, as skills aqui. Eu sei que o shift espaço é a minha habilidade de correr, né? Também que o shift tab, por mais que ele abra o bagulho do Discord, é o... É minha montaria. Que já tá meio bugadinha. Que é meu cavalo. Caraca, cadê eu, velho? Ok. Alô? O O tá no beta, guys. O O tá no beta. Vamos lá pra ver se a gente consegue entrar na... Aí, pareci. É que tem outra parada também. Quando eu instalei o O, eu não instalei no meu SSD. Eu instalei no... No HD Barracuda que eu tenho aqui, cara. Que ele é um HD muito bom, mas ele é quatro vezes mais lento que o SSD, né? Aí, por isso que eu fiquei um pouquinho mais na tela de loading ali. E por isso que... Eu acho que demora pra carregar algumas paradas. Eu vou deixar o jogo aqui por enquanto. Vou deixar ele no disco local D. Se eu sentir muita necessidade de mudar ele pro SSD, se eu tiver perdendo... Ó, aqui o quadro, né? Por conta de ser mundo aberto. Por conta de estar carregando as... As vegetações e tudo. O FPS já foi pra 80. Mas a gente não sente muito porque ainda tá acima de 60, né? E ele mantém uma taxa meio que estável. As guardiãs juraram trazer justiça a esse mundo. Eu acho que eu nunca joguei... Eu nunca joguei essa parada aqui no Ultra. O Legion. Nossa Senhora. Ainda mais esse mapa aqui. Esse mapa aqui é o que mais pesava, velho. Você descia aqui no meio da treta, você tá louco. O mapa do... Do... Daquela... Aquela classe doida lá. Que eu não tenho até hoje. Não é Noctivro, né? Como é que chama? Não é Noctivro, mano. Putz. Os próximos vídeos do canal aqui vai ser tudo assim, mano. Eu não devo ter com esse personagem. Como é que chama os Cracudo, velho? Nossa. Eu não vou lembrar, mano. Eu não vou lembrar. Não é Noctivro, nem a pau. E uma coisa que eu nunca achei na minha vida... Foi a entrada dessa... Dessa raid. Será que é por aqui? Não é, ó. Já não é. Mas já que eu tô aqui, eu vou matar esse cara. Já que a gente tá aqui, a gente vai batendo... Enquanto a gente espera o Summon... Vamos dando uma explorada no mapa aqui, mano. Vamos deletando os amiguinhos. Eu tô sentindo que o ping tá até que legal. Tá? Se você tá tendo problemas com o ping aí... Mano, às vezes o no ping pode ser a sua solução, hein. Temos link na descrição pra teste grátis. E... E é isso. Eu precisava de um Summon também. Então eu tô praticando minhas habilidades aqui. A minha chuva de fogo é insta, beleza. Eu posso só drenar os bichos também, né? Warlock é... Warlock pra... Pra PVE. Eu não sei como que tá hoje em dia. Ele era uma classe muito forte, tá ligado? Quando eu parei... Ô, bosta. Não posso apertar. O Shift Tab. Vou mandar aqui, ó. Se eu puder me Summonar... Falei pros caras. Mano, se puder me Summonar é God. Eu não sabia entrar ali nem quando eu jogava todo dia, mano. Nem quando eu jogava todo santo dia. Eu sabia entrar. Aqui é a masmorra. Aqui é a raid. É aqui, velho. Tinha que ser... Não é possível que não tenha uma entrada aqui camuflada. Aqui. Não é entrada. Será que isso aqui abre? Não abre. Eu lembro que tinha um... Voltei pro mesmo lugar. Oh, boy. Vou te matar de novo, cara. Eu estou... Eu estou num labirinto. Num loop. Não posso apertar Shift Tab que abre o Discord. Eu tenho que tirar esse atalho do Discord aí. Vai ficar bom. Vamos continuar explorando aqui. Ah, será que é por aqui, mano? Acho que achei, hein? Achei nada. Meu Deus. Não é possível, guys. Nossa, o da hora de jogar no Ultra aqui. Olha... Olha essas partículas, mano. 68 de FPS. Mas também... Olha o tanto de partícula que tem no cenário. Ué, eu tirei a interface. Sumiu as... As névoas? Aqui, ó. É uma descida aqui em algum lugar. Aí, aqui está fechado. Às vezes, na cagada, eu consegui entrar ali. Outras vezes... Ah, opa. Opa, 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 opa. 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 Não sou tão inútil assim quanto eu pensava. Eu vou entrar ali. Ele vai me mandar lá pra cima. Quer ver? Tem um cara descendo aqui também. Ele está na Nike coisa. Ele sabe o caminho. Achei, guys. Achei, guys. Oh, yes. Ou não. Deathbringers. Rapaz, está da hora, hein? Isso aqui é um NPC ou é um cara, mano? Deathbringers. É do Deathweaver essa parada? Mas é aqui mesmo. Aí, desce aqui, ó. He-he. Achamos. Oi. Vamos usar o nosso speed aqui pra poder fazer o bagulho. Ou não é aqui, não? Calma. Estou em dúvida. Eu só quero ter sorte um pouco. Ó, o cara comentou aqui no chat. Eu só quero ter sorte um pouco. Realmente, mano. Compartilho de sua... Ah, não. Eu cheguei. Não, agora eu vou entrar. É questão de honra, né? É que é baluarte, né, mano? Ou eu estou muito louco. Ok. Chegamos. Só pra... Fique lavrado em pedra que chegamos em baluarte. Eu aceitei o sumo só porque eles estão bem lá na frente. O quê? Como que eles já estão aqui? Nossa, a Nath... A Nath faz uns skips, velho. Que não tem condições. Olha isso. A gente já tá... É matar esse bicho aqui e matar o... O... O Gul'dan. Já era. E pegar a montaria do Gul'dan. Porque, cara, não é possível que eu não vou dar sorte no Gul'dan. Não é possível. It's not possible. Deixa eu fazer aqui uma... Um bagulitinho de vida. Opa! Não é vida. Esse... Erros foram cometidos. Criei um portal. Ok. Calma que eu tô voltando com o Warlock hoje. Primeira vez que eu coloquei ele. Depois da... Eu preciso pegar uns... Uns... Umas paradas de Warlock também, né, mano? Porque ficar usando esse set meio troncho aqui... Tá foda. Ai, velho. Mano, até eu reacostumar... Ó, a gente tem... Um mês... Pra poder ficar o fino. Pra poder chegar à próxima expansão. Se bem que quando lança a expansão... Aí tem toda a questline. Tem toda a parada de a gente ir descobrindo os mapas. Descobrindo as habilidades. A gente vai pegar dragão. Vamos criar classe nova do Dracteer. Vai ter coisa... Conteúdo... Pra caramba. Então... Don't worry... About a thing... Because everything... Gonna be alright. Só esperando aqui a galera dar o... Ok. Ok. Vamos dar o... Shift 2. Não deu nem tempo de cair o meu... Eu sou bem menos limitada. Esse boss aqui, ele é chato que... Ele fica pausando. Eu vou carregar direto aqui um... Cara... Tome 100k. Depois de... Depois de ter morrido, tomou 100kzinha. Que legal. Ele trava bem na posição que a gente parou. Agora é a última... Última morte dela. Vamos puxar um meteoro aqui pra ver se cai. Se dá tempo. Ó, estamos pegando conquista ainda, mano. Gold. 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 Ah, minha meta agora não é nem dropar mais item, mano. Minha meta é matar o Guldan e pegar gold também. Porque aí vocês vão ter assistido um vídeo... Que em todos os bosses que a gente matou... Eu só dropei gold. O título do vídeo vai ser assim. Tá vendo? Porque... Qual que é mesmo? Fonte da noite? Fonte da noite. O título do vídeo vai ser assim. Tá vendo por que eu não faço run de Transbog? Quero drop o Transbog. Drop gold. Cara, essa... Mano, eu adoro o Guldan, velho. Na moral mesmo. Acho o Guldan muito fera. Tipo... O conceito do personagem, tá ligado? Eu acho que ele foi... Ele morreu meio pá, né? Eu gosto do Guldan e do Garrosh. Me julguem. Eu gosto mais do Guldan e do Garrosh. Do que do Illidan e do Arthas. Cara, real. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui... Eu sei... Que você vai chegar aí no chat... Dos comentários e vai falar... Ah, Rully, você tá de sacanagem. Mas é real, mano. Eu gosto. Eu gosto mais. Eu acho o Illidan meio... Meio... O Brolhos. E o Arthas, meu Deus do céu. Por isso que o... O Classic do LK pra mim... Não tá... Não trouxe aquele assaldosismo, sabe? Porque o Illidan... O Arthas nunca foi um... Um cara sinistro, na minha opinião. Nossa, os caras ostentando mounts, mano. Eu não sei nem que montaria que eu tenho, mas... Como é que vai pra ver a montaria? Montarias. Eu vou terminar de pegar... Ah, hoje vocês estão vendo esse vídeo de WoW aqui, né? Desse farmzão, pá. Com a Nath. Lembrando que o canal da Nath vai estar na descrição desse vídeo. Tá? Tá na descrição. O primeiro link na descrição desse vídeo aqui é o canal da Nath. Pra vocês seguirem lá na Twitch. E fazer esse tipo de conteúdo aqui com ela, tá bom, rapaziada? Ela é uma boa pessoa. Super gente boa. Super dá atenção pra todo mundo. E... Vale a pena demais. Ó, já tá aqui, ó. Vai ter aquela parada de jogar a gente pra fora, né? Aqui eu sempre morro. Opa! Eita, achei que eu ia de base, mano. Jurei que eu ia de base. Será que a gente vai... É no mítico, eu acho que tem o... Mata o Illidan também, né? Preciso de um alvo. Temos de volta no corpo. E negar o hospedeiro ao mestre da legião. GG. Não posso acabar assim. Vai vir um... E você não está preparado. E você não está preparado. E você não está preparado. E já quer enfrentar o mestre. Ah, tá da hora, da hora, da hora. Ele pretão assim, muito louco. Preparado. Nossa, achei que eu ia voar da plataforma. Deixa eu castar um Chaos Boat. Ai, castei. Pelo menos o meu Chaos Boat foi castado. Olha os caras pegarem a montaria, ó. Ó, perneiras, perneiras. Vai, mano. Cara do céu, velho. Como é que eu faço um vídeo... Dropando só gold, mano? Não tem como. Quatro bosses... Que participei. Quatro bagzinhas de gold. É isso. É isso. Os caras vão continuar fazendo, mano. Mas eu vou agradecer eles aqui. E vou... Vamos de base nesse vídeo. Quero agradecer a Nath aqui também. Eu tenho ela adicionada aqui. Agradecer ela aqui também, beleza? Vamos finalizando o vídeo por aqui, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Siga o canal da Nath lá na Twitch. Você que gosta de assistir a Twitch. Se puder deixar um like no vídeo também, seria muito interessante. Amanhã, o próximo vídeo de WoW que vai sair é um vídeo da gente terminando de pegar a montaria do LK. A gente vai continuar aquelas missões lá do... Do início, do DK, pra poder pegar a montaria. E provavelmente ao longo da semana vai sair também vídeo de Overwatch e vídeo de Lost Ark. Tá bom? Uma coisa que eu vou fazer, caras. Uma coisa que eu posso fazer. Eu vou tentar, né? Porque aí aumenta um pouco... Aumenta um pouco a minha quantidade de vídeos. Deixa eu voltar pra base aqui. Eu vou tentar... Deixar o vídeo das 7 horas da noite do WoW. E postar o vídeo de Lost Ark e de Overwatch meio dia. Meio dia ou 11 horas da manhã. Eu não sei se eu vou conseguir, porque é muito vídeo, tá? Eu tenho pouco tempo pra gravar. Mas eu vou me esforçar pra poder manter esses conteúdos aqui no canal. Porque eu sei que vocês também gostam de assistir outras coisinhas. Por mais que o WoW seja o carro-chefe, eu sei que tem gente que gosta de assistir outras gameplays também, tá? E o pai tá ficando bom do Overwatch, viu, velho? Aqui em Minas chama Overwatch. Mas eu tô treinando. E é isso. Beleza, manos? Tamo junto. Ah, deixa eu mostrar só mais uma coisa. Um bônus pra quem tá no final do vídeo. O meu paladino. Que eu falei pra vocês que eu quero muito upar ele. Provavelmente eu tô de healer aqui, tá? Não sei, eu não loguei nele ainda. E o Zenitsu. Que é o nosso Hunter, tá? É um Hunter anão aqui no servidor Nemesis. Lembrando que eu tô na guild do Jagan também. Não vou mexer com guild, tá? Não vou mexer com guild. Então eu tô na guild do Jagan. A Great Cans. O meu anão tá lá. E esses dois aqui eu vou colocar ainda pra poder jogar com a rapaziada. Beleza? Beijo pra todo mundo. Obrigado por terem assistido. Valeu, Nath. Obrigado pelas raids. E a sorte do Huli continua. Mesmo parando de jogar e voltando. A gente continua dropando gold. É isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.